Não, mas não, mas não, mas não, mas não Não, mas não, mas não, mas não, mas não Não, mas não, mas não, mas não A voz sumindo E eu tentando forçar a minha voz Eu vou ler o que está a falar com ela Era ruim, sabe Não era minha voz E eu escuto a minha voz A voz que eu tinha Há muito tempo já